Fala rapaziada, começando o vídeo novo aí pra vocês, dá diferente a imagem ou não? É, filmando agora da GoPro Hero 7 Black, calma uau uau, vamos ver aí se dá diferença Fazer a mesma trilha que eu fiz esses dias, colocar as imagens lado a lado Pra comparar a GoPro Hero 4 Silver, que era a que eu usava até hoje E agora a Hero 7 Black, que é o que tem de melhor hoje na GoPro Vamos ver se dá diferença, então acompanha aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. 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 E aí, curtiu? Se você curtiu, se inscreve, dá um like aí, porque agora os vídeos serão nessa qualidade. Tamo junto, valeu, um abraço, falou e fui!